Foi mal, Laércio, nessa parada, e bem o goleiro Diego. Novamente o América. A indecisão do goleiro, olha o toque! Gol do América! Bola na área, Diego ficou meio que no meio do caminho, um pouco indeciso. E aí na indecisão da defesa do Havaí com o goleiro. Último a tocar na bola foi o Márcio Passos. Comemora! Dois para o América, veja de novo. Levantamento, olha aí como, na verdade, eu fui injusto com o Diego. Ele escorregou na hora que ele vai no lance. Deu uma impressão de dúvida, mas não foi. Ele estava determinado, só que escorregou, né? A bola chegava na cabeça do Alex Lima. E aí ele no desespero para se recuperar depois de ter.